É com muita alegria que nós chegamos até a sua casa, nesse momento, nessa hora de oração, intercessão, súplica aqui no programa O Amor Vencerá, bem-vindo, vamos rezar juntos? Eu quero que você coloque as suas intenções, abra o seu coração e acima de tudo, confie, Deus fará. Deus sempre responde as nossas orações, Ele é fiel, Ele é bom, Deus te ama, Deus abençoe você. Quero acolher a nossa equipe que está aqui, nossas câmeras, edição, áudio. Quero acolher também nossos músicos, o Biscuit já está aqui, o Márcio, o Biscuit está aqui. Juliana de Paula, com alegria, quando eu encontro com ela, sempre é uma alegria, não é, Ju? Verdade. Bem-vinda. A gente se ama muito, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. É sincero e é verdadeiro. Também o Padre Francisco, eu já falei para ele, que quando ele está aqui também eu me alegro com a sua presença. Obrigado pelo acolhimento, muito bom estar aqui no Vencerá mais uma vez. Rezar para você que está em casa. Bem-vindos. Bem-vindos. Vamos colocar também algumas intenções que aqui estão, não é? Aliás, antes de colocar a intenção, Padre, nós vamos agradecer mais uma vez, onde eu estava aqui no programa, aos 98% da nossa campanha. Nós não tivemos ainda a movimentação bancária, por causa do feriado, não é? A nova porcentagem do mês de novembro. Mas a gente já começou o mês agradecendo você pelos 98%. Aqui está o carinho do povo de Deus, não é, Padre? É um milagre, não é? Um milagre. Graças a Deus. Um milagre de cada dia. E, é claro, você também adquirindo os nossos produtos de evangelização. Tem aqui o CD, não é, Juliana? Da Juliana de Paula. Tem também o Meu Presença Soberana. O livro Mulheres Curadas. Tem um outro livro aqui muito bom, já li também, Intercessão Profética, não é? Do Círio John, já li também, ótimo, viu, gente? Aliás, nossa loja.cancionova.com tem material, assim, feito para você, não é? Daquilo que você está vivendo, naquela situação pela qual você está passando, você vai achar aquele tema que você está procurando. Entra lá, loja.cancionova.com. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Lembrando que todos os produtos, você sabe, não é? Ele entra também para a nossa campanha no Projeto da Emi Almas. Mas, falando das nossas intenções, querendo colocar aqui a intenção da Ana Nascimento, que está pedindo por toda a sua família. A Maria Brás, que pede a graça de um emprego. A Evanilda Diniz, que está pedindo por toda a família. A Mable Regina, que está pedindo também pela sua saúde. A Tatiana Zebinato, pede a oração por toda a sua família. A Rosimeire Gonzaga também, pede a oração pela sua saúde. A Constância Campos, pede a oração pela sua saúde física e espiritual. A Lucília Pereira, pede a oração por toda a sua família. Hoje eu quero rezar por um rapaz chamado Silveira, que mora lá na cidade, lá na Paraíba, que é a terra da Juliana Juliana, está bem? Vamos rezar, sim. E vamos cantar, pedindo o Espírito Santo, pedindo a graça de Deus, que nos envolva, que nos preencha, para que a gente possa acolher a palavra. E assim, rezar com a palavra de Deus. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo Meu coração, canta, solta a sua voz. O meu coração está ansioso pela graça de Deus Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber O poder transformador de Deus Ele já nos prometeu o que impedir, receberá Por isso hoje, eu não canso de clamar Vem Espírito Santo, visita meu coração Me levar para as águas profundas És o Consolador, fonte dos sete dons A promessa do Pai para nós Vem Espírito Santo, clama Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, visita meu coração Me levar para as águas profundas És o Consolador, fonte dos sete dons Vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de hoje está no profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Ageu, capítulo 2, versículo 1 seguintes. Hoje pela manhã, logo cedinho, antes de vir aqui para a canção nova, o Senhor me deu essa palavra que me encorajou muito, me deu força, coragem, uma palavra profética, uma profecia que Deus quer também realizar na sua vida. No dia 21 do sétimo mês do segundo ano do rei Dário, veio a palavra de Deus por meio do profeta Ageu nesses termos. Diz ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Entre vós, há algum sobrevivente que tenha visto essa casa no seu antigo esplendor? E quem estado vê agora, a vosso ver, não parece reduzida a nada? Pois agora, força Zorobabel, oráculo do Senhor. Força Josué, filho de Josedeque. Força povo de todo o país, oráculo do Senhor. E mãos à obra, que eu estou convosco, oráculo do Senhor dos Exércitos. A palavra que vos dei quando saístes da terra do Egito, e meu espírito estão firmes no vosso meio. Não tenhais medo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco eu estarei abalando o céu, o mar e a terra firme. Vou sacudir as nações, de modo que venham para cá as riquezas das nações. E assim enxerei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A mim pertence a prata, a mim pertence o ouro, oráculo do Senhor dos Exércitos. O esplendor desta casa será maior que a da antiga, diz o Senhor dos Exércitos. E é neste lugar que concederei a felicidade, oráculo do Senhor dos Exércitos. O povo que via uma cidade desolada, uma nação destruída. O povo que sofria por causa do exílio. O povo que via uma destruição e pensava, como é que nós vamos reconstruir Jerusalém? Como nós vamos reconstruir nossa nação invadida, destruída? E Deus falou, através do profeta Agil. Não somente ao povo, é isso que eu achei interessante. Deus falou ao governador. Deus falou ao sacerdote, ao governador Zorobabel. Ao sumo sacerdote Josué. E a todo o resto do povo. O Senhor vai dizer, força, coragem. Olha, eu vou reconstruir. A vosso ver, essa cidade parece um nada. Parece que tudo acabou. Mas Ele diz, pois agora força. Força ao governador. Força ao sumo sacerdote. Força povo de todos os países. Oráculo do Senhor. Mãos à obra. Começa a trabalhar. Ah, vamos lá. Pois eu estou convosco. Oráculo do Senhor dos Exércitos. Hoje o Senhor Jesus está dizendo a você. Vamos. Vamos começar a reconstruir. Vamos nos levantar. Pode ser que a situação que você esteja passando. Pode ser que o quadro da sua família. Da sua empresa, não é? Parece que não tem como reconstruir de novo. Recomeçar. Bater o desânimo. Pois o Senhor está dizendo a você e a mim também. Porque eu assumi para mim hoje essa palavra. Força Rogéria. Coragem. 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 Força. Mãos à obra. Começa. Vai lá. Começa a trabalhar. Começa a reconstruir. Tenha coragem de dar o primeiro passo. Porque eu estou contigo. Não tenhas medo. Nós vamos rezar juntos hoje aqui. Pedindo que o Senhor mande embora todo o desânimo espiritual. E todo o negativismo também. Que a gente vê que as coisas parecem que não vão retornar. Parece que a situação não vai melhorar. Mas o Senhor vem nos presentear hoje com essa palavra. Força. Coragem. Coragem. Porque eu posso trazer de longe a prata, o ouro. Eu sou o rei. Eu sou o Senhor dessa terra. Nas minhas mãos estão as riquezas. Desse planeta. E eu vou te ajudar. Diz o Senhor dos exércitos. Eu vou abalar. Eu vou sacudir. A mim pertence toda a riqueza. E o esplendor dessa casa. O esplendor da sua vida. Da sua família. O esplendor, diz o Senhor. Vai voltar. A este lugar. E aqui também eu rezo. Por todas as situações que ainda estão amarradas. Amarradas pela Covid-19. Sua empresa que não voltou. Sua comunidade. As situações que ainda não retornaram à normalidade. E eu digo até aqui da Canção Nova, viu? Eu assumo aqui para nós. Nós ainda não reabrimos totalmente. Nós não recomeçamos ainda. Mas o Senhor Jesus hoje colocou essa palavra. E Ele está dizendo. Eu concederei felicidade. Sabe? Esse antigo lugar. O esplendor dessa casa. Canção Nova. O esplendor deste lugar. Vai ser maior ainda. Eu assumo. Eu tomo posse. Diga isso também. Eu tomo posse. O Senhor toma posse, Padre Francisco. Eu tomo posse. Com toda certeza e alegria do coração. O Senhor hoje vai sacudir, né? Sacudir tudo aquilo que está agarrado. Tudo que está preso. Para que possa vir o tempo novo. Amém. O tempo novo já está acontecendo na sua vida. Na nossa vida também. Eu tenho certeza. Que agora o Senhor vai se manifestar onde você está. O Senhor já faz na sua empresa. Na sua vida financeira. Na sua saúde também. Na sua casa. Em todos os lugares da sua vida. O Senhor hoje vai sacudir. Que é para tirar aquilo que não te pertence. Amém. Então vamos rezar. Levante os seus braços. Vá se entregando a Deus. E vá dizendo a Ele. Eu tomo posse, Senhor. Dessa promessa. Aliás, dessa profecia. Que o Senhor nos trouxe de reconstrução. Vem, Senhor. Derramando o Teu Espírito sobre nós. E renovando o ânimo. A coragem, Jesus. Aos Teus filhos. Ao Teu povo. O Senhor falou ao governador. O Senhor falou ao sacerdote. E o Senhor falou a todo o povo. Retoma a sua coragem. A sua força. O seu ânimo. Porque eu vou reconstruir a sua vida. Eu vou reconstruir você. Eu quero. Diz para Jesus. Eu quero, Senhor. Reconstrói-me. Eu quero, Jesus. Reconstrói a minha casa. Eu quero, Jesus. Reconstrói a minha vida financeira. Reconstrói, Jesus. A minha vida profissional. Eu me abro, Jesus. A Tua graça. Vem em meu socorro, Senhor. Eu tomo posse hoje dessa profecia. Vem, Senhor Jesus. Nós já estamos em oração. Pedindo a Jesus que vá destravando a sua vida. Que vá retirando de você aquilo que paralisou você. Que mobilizou você. Que fez com que você abaixasse seus braços. Perdeça o seu ânimo. A sua coragem. E fez com que você desistisse. E tomasse posse de palavras. Não vai dar. Eu não vou conseguir. Não vou tentar de novo. Não vou recomeçar. Não vale a pena. Todas as palavras negativas. Que vêm sobre você. E trazem um peso imenso sobre a sua vida. Pois hoje o Senhor está dizendo a você. Força. Coragem. Retoma. Recomeça. Mãos a obra. Diz o Senhor. Que o Senhor retire todo esse desânimo e negativismo. E sobre todos nós. Vem Senhor. Eu confirmo. O Senhor coloca muito forte no meu coração. Pessoas com a mão no ouvido. Como se você estivesse cansada. De escutar tanta coisa negativa. Porque essas coisas tem entrado no seu coração. E tem te levado a um desânimo muito grande. Uma pessoa mesmo com a mão assim. Tapando os ouvidos. E eu via mais de uma pessoa assim. Pessoas cansadas. Se deixando levar inclusive por crenças limitantes. Até mesmo de coisas que dentro da igreja você tem ouvido. E que tem te afastado. Até mesmo da graça de Deus. Você que tem sempre pensado o pior. Até mesmo da igreja. Das pessoas. Desacreditadas. De tudo e de todos. O Senhor hoje. Através dessa oração. Quer te levantar. Quer te erguer. Homem de Deus. Mulher de Deus. Ele te levanta agora. Dessa condição que você está. De inércia espiritual. Você que se sente fragilizado. Espiritualmente. Psicologicamente. Você que sofreu mesmo abuso psicológico. Você que sofreu pressão psicológica. E não se recuperou ainda. O Senhor está dizendo. Levanta. Coragem. Muda. Essa história. A partir do meu amor. A partir da minha cura. Da minha libertação. Tira o seu olhar. Dos problemas. Das dores. Das pessoas. Da sua condição familiar. Da sua condição financeira. Tira o seu olhar. O Senhor está dizendo. Desse seu relacionamento. Que só tem te levado para longe de mim. Foca em mim. O Senhor está dizendo. Quando Ele está dizendo. Tira o seu olhar. Vem muito forte do meu coração. É que você só consegue enxergar o problema. A dor. A angústia. O que a pessoa está provocando. Na sua vida. O que a pessoa está te levando a fazer. A ser. O Senhor está dizendo. Tira o olhar desta pessoa. E foca em mim. Olha para mim. Que o seu olhar se volte para o meu amor. O meu amor tem poder. De transformação. De recriar. De transformar. A vida deste homem. Desta mulher que está ao seu lado. Olha para mim. Tira o seu olhar dele. Tira o seu olhar do seu filho. Que não quer nada com a vida. Tira o seu olhar. Desta situação. De prisão. Porque ele se encontra preso às drogas. Porque ele se encontra preso até mesmo. Às necessidades. Da sua idade. Pede agora. Meu irmão. Minha irmã. A força. A coragem. Levanta. Levanta dessa situação. Vem muito forte do meu coração. O Senhor puxando mesmo. Pessoas que estavam caídas. Em lameadas. Sem forças para se levantar. O Senhor está estendendo a mão nesta hora. Neste momento de oração. E não é à toa. Que a Rogerinha está aqui hoje. Que ela trouxe essa palavra. É um divisor de águas. Na sua vida. Essa oração agora. E você está nos acompanhando. Até mesmo. Além Brasil. Você que está fora do Brasil. Nos acompanhando pela internet. Você está chorando muito. Ajoelhada. Eu vejo claramente. Você com a mão estendida em direção ao seu computador. Ajoelhada. Chorando. Pedindo ao Senhor misericórdia. Porque era disso que você estava precisando hoje. De um levante. De um soerregimento. E o Senhor está te levantando dessa condição que você se encontrava. De muita tristeza. De muita angústia. E de muita desesperança. E essa promessa do Senhor. De reconstruir a sua vida. A sua história. Ela agora está se cumprindo no seu coração. O Senhor está reconstruindo os seus sonhos. Que você perdeu. O Senhor está reconstruindo em você. A sua autoestima. Que você perdeu. O Senhor está reconstruindo a sua família. Através dessa promessa do Senhor. Hoje a promessa é pra você. Eu vou reconstruir a sua vida. A sua família. A sua nação. O Senhor nessa manhã. Ele está dizendo pra você assim. Olha pra mim. Como a Juliana trazia. Olha pra mim. Porque eu vou reconstruir. Tudo aquilo que você está precisando ser reconstruído. Os relacionamentos familiares. Que estavam destruídos. A sua vontade de voltar a rezar. Você que estava sem rezar tanto tempo. O Senhor está reconstruindo a sua vida espiritual. A sua alegria. A sua alegria. Você que perdeu a alegria. Por tantas situações que você tem vivido. Situação muitas vezes que tem te puxado. Para baixo. Para o chão. Para a prostação. E o Senhor nessa hora está dizendo pra você assim. Eu estou te levantando. Eu estou te erguindo. Para que você possa permitir que eu reconstrua novamente. A sua vida. Tantas coisas que você foi atraindo pra você. Coisas negativas. Palavras que você foi proferindo. Sobre a sua vida. Sobre a sua casa. E isso foi grudando na sua casa. Como aquele imã. Daquela geladeira que vai. Puxando tudo ao redor dele. Assim são as palavras negativas. Que você falou nesses últimos tempos. Você murmurou. Você falou. Senhor. Eu rezo. Eu rezo. Não acontece nada. Parece que eu sou um miserável. Essa palavra muito forte que você falou. Te atraiu muitas situações. E o Senhor agora está. Tirando de você isso. Ele está abrindo o seu ouvido. Para que você escute nesta hora. A voz do Senhor. Todo medo Senhor. Que agora acaba por terra. Todo medo. Toda insegurança. Que agora acaba por terra. Toda insegurança que nós trazemos. Você que tem a sua empresa. Como a Rogerinha trazia no início. Você que tem um comércio. Você que tem algo. Você está com medo. Você fala assim. Senhor. Parece que não vamos conseguir mais. E se eu dizer para você. Olha para mim. Eu vou reconstruir. A sua vida financeira. Eu vou reabrir. Aquilo que está fechado. Eu vou trazer de volta. O meu esplendor. Na sua vida. Eu vou trazer de volta. Na sua casa. A minha presença. Que foi tirada nesses tempos. Por causa do desânimo. Você que ficou muitos tempos. Sem a igreja. Por causa da pandemia. E com isso. Você ficou desmotivada. A rezar. O Senhor agora está reconstruindo em você. O desejo. A saudade de Deus. A saudade da Eucaristia. Os sacramentos. Que você nesse tempo. Não buscou. Uma mulher muito especial. O sacramento da reconciliação. Você precisa voltar. Você precisa voltar. Para o confessionário. Confessar. Tudo que você vê nesse tempo. Está deixando você desse jeito. Que pedimos agora Senhor. Que o Senhor reconstrua em nós. O olhar. A ti. A experiência a ti Senhor. Que nós perdemos. O desejo pela oração. O desejo para amar. Para perdoar. O desejo de voltar. De recomeçar. Você falou assim. Recomeçar de novo. De novo. Recomeçar do início. Onde você parou. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo. O Senhor vai nos dizer nessa palavra. E agora mãos a obra. Mãos a obra. Que o Senhor renove. Que o Senhor renove até o físico. Daqueles que esmoreceram. Daqueles que adoeceram. Mãos a obra. Levanta. Vai. Sai desse quarto. Levanta desse sofá. Levanta dessa cama. Vamos recomeçar. Porque a promessa de Deus. É que Ele vai reconstruir a sua casa. A minha. A nossa casa comum. Ele vai reconstruir. Ela vai ser mais bela. Vai ser melhor ainda do que ela. Que era antes. Palavra de Deus para nós. E eu estou pedindo ao Senhor. Ânimo para você. Que Ele também ressaure até você fisicamente. Você que começou hoje. Esse programa conosco. Sentindo dores por todo o corpo. Você mal levantou. A louça da sua casa está lá. Você mal conseguiu lavar. Porque você não tinha coragem. De recomeçar. Você tinha ali vários trabalhos a realizar. Você nem conseguiu ligar o seu computador direito. Você nem acessou a sua página de trabalho. Porque o desânimo. A má apatia. Veio sobre você. De tal forma. Você dizer. Não adianta. Vai ser a mesma coisa. Parece que não tem notícia boa. Não é verdade? Parece que não chega uma boa notícia. Faz tempo que você não tem uma boa notícia. Mas hoje eu trago para você uma promessa. Uma profecia. Não foi à toa. Que o Senhor me acordou hoje. Com essa profecia. Eu nem estaria aqui hoje. No amor vencerá. Nem estaria aqui hoje. Mas Deus já tinha me dado a palavra logo de manhã. E Ele me disse. E essa palavra caiu no meu coração. E Ele falou. Força Rogéria. Força Josué. Marta. Força João. Força Fernando. Força Filho de Deus. Força povo de todo o país. Diz o Senhor. Força Brasil. Força nação brasileira. Força países do mundo. Nações do mundo. Força. Porque eu estou convosco. Mãos à obra. Eu quero reconstruir. Eu quero renovar a sua vida. Você que se feriu. Se machucou. Está com o pé totalmente infeccionado. O Senhor me mostra. Uma infecção muito feia. No pé de alguém. E dizer. Como é que eu vou começar a trabalhar. Eu só coloco o pé no chão. Meu pé dói demais. Pois o Senhor te toca. Te cura. Te liberta. Essa infecção vai embora. E você terá forças para reconstruir. Você que estava com vários currículos na mão. Essa semana. Dizendo Senhor. Onde que eu vou colocar esse currículo. Onde eu vou colocar o currículo. Eu não tenho mais lugar. Me dá uma luz Senhor. Me dá uma direção. Pois assuma hoje essa promessa para você. Mãos à obra. Mãos à obra. Faça a sua parte. Começa vai. Começa limpando. Começa ali organizando a sua casa. Começa organizando. Estão jogando fora esses papéis que estão sobre a sua mesa. Faz tempo que eles estão aí. Porque você foi deixando acumular durante esse tempo. Aqueles. Aqueles. Aquele lugar que está todo bagunçado na sua casa. Mãos à obra. Começa aí. Limpando a sua empresa. Começa organizando. Porque Deus está te prometendo. Nos prometendo hoje um recomeço. E eu quero esse recomeço de Jesus. Eu quero. Eu assumi para mim hoje essa promessa. Eu quero um novo Senhor. Reconstrói-me Jesus. Eu quero um novo Jesus. Reconstrói-me. Diz isso para o Senhor. Eu quero um novo Senhor. Eu quero um novo tempo na minha vida Jesus. Reconstrói-me. Eu estou precisando Jesus. Eu desejo essa reconstrução. E se depender de mim Jesus. Eu vou colocar a mão na obra. Eu vou arregaçar as mangas. Eu vou recomeçar Jesus. Mas me dá a força do teu Espírito para isso. Me dá ânimo Senhor. Me dá coragem para recomeçar. Mas eu me uno a vós. Eu quero Senhor. Assumir essa promessa para mim hoje. Obrigada Senhor. Obrigada Jesus. Escuta essa canção. E deixa o Senhor ir confirmando ainda mais. Todo o direcionamento que Ele está colocando. Através dessa oração para a sua vida. O Senhor está te direcionando. Te dando o caminho das pedras hoje. Você que estava perdido. Perdida. Se a batalha é dura. Estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco a perecer. Se teus olhos já não brilham mais. E o teu sorriso tem ficado pra trás. Não desista. Jesus te ama. A vitória é certa. A vitória é certa. Unidos vamos vencer. Com Jesus viver. Por Jesus morrer. Desistir não. Coragem. 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 Meu irmão. Que lindo. Vamos cantar. Vamos cantar. Amém. Não desista. Jesus te ama. A vitória é certa. Colhe isso no seu coração. Não desista. Jesus te ama. A vitória é certa. Unidos vamos vencer. Com Jesus viver. Por Jesus morrer. Desistir não. Coragem. Meu irmão. E acolhe essa ordem de Deus agora pra você. Ele diz coragem meu filho. Coragem. Coragem. Levanta. Coragem. Coragem. Mais uma vez. Canta. Coragem. 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 Não desista. Jesus te ama. A vitória é certa. Unidos vamos vencer. Com Jesus viver. Por Jesus morrer. Desistir não. Desistir não. Coragem. Meu irmão. E a imagem que o Senhor me concede. É de uma mãe. Você já estava desistindo do seu filho. Por tanto sofrimento que você tem vivido e passado. do seu filho. Porque ele é muito violento contigo. Ele tem um vício. Das drogas. Ele já é adulto. Você já fez de tudo. Ele chegou até já vender os seus próprios objetos domésticos. Fez dívidas altíssimas. E você agora está pagando essas dívidas com muito sacrifício. E você estava já desistindo do seu filho. Quando você ouviu agora esta canção. Você começou a se debulhar em lágrimas. E assim Senhor. Se eu falar de coragem. Mas eu estou sem coragem. Eu não consigo mais. Fazer nada para esse meu filho. E o Senhor vem para você agora. Coragem. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Vai tomando o posse dessa palavra agora na sua vida. Porque realmente tem situações desse jeito. Só o Jesus. Só o Senhor. É como se Jesus estivesse pegando nas suas mãos. Te levantando agora. Ele está te colocando de pé. E eu me falo para você assim. Eu estou contigo. Eu nunca vou te abandonar. De repente você não está me vendo. Por causa das situações que você está vivendo. Você que passa pela doença do câncer. Você já fez todos os procedimentos. Quimioterapia. Quimioterapia. E parece que não está evoluindo o seu tratamento. Só que eu falo para você coragem. Não desista. Não entregue os pontos. Eu estou contigo. Eu sou o teu Senhor. Eu sou o médico dos médicos. Jesus agora está visando muitos hospitais. Você que estava pedindo para aquela pessoa que estava na UTI. Aliás que está na UTI. Os médicos já até te desenganou. E você está em desespero. Em prantos. O Senhor fala para você coragem. Porque aquele jovem filho da viúva de Naim estava morto. Humanamente falando. E o Senhor tocou naquele caixão. E aquele jovem voltou a viver. Na fé. Peça o Senhor essa graça hoje. Peça. Diga o Senhor. Estupindo agora o Senhor essa graça. Toca o Senhor naquelas. Toca o Senhor na situação dessa pessoa. Mas cremos o Senhor que tu és a ressurreição. Que tu és a vida. Pessoas Jesus que. No dia de ontem. Que foram ao cemitério e lá ficaram Senhor. Não conseguiu sair de lá. Senhor traz de volta essa pessoa a vida. Essa esposa que perdeu o esposo. Que não consegue sair. Da situação de luto. Já passou tantos dias. E ela chegou até a depressão. Senhor. Traz de volta. Esta mãe. Esta mãe que está com depressão. Que não está nem sequer cuidando dos filhos. Dessas crianças pequenas. Ela está na cama. Não consegue nem levantar. A casa está cheia de sujeira. A casa suja. A pia cheia de prato sujo. De louça suja. Ela não consegue levantar. Senhor traz de volta. Traz de volta. Misericórdia Jesus. Senhor me mostra. Também. Tem uma mãe. Que tem três filhos. E esses três filhos. Tem dado muito trabalho a você. O Senhor Jesus diz a você. A sua casa vai ser reconstruída. Eu vou reconstruir a sua família. E você vai ver os sinais de Deus. Acontecendo na vida dos seus filhos. Não tenha medo. Jesus colocava no meu coração. Alguém que todos os dias. Você está indo verificar a sua conta bancária. Você está esperando. E o dinheiro não chega. O dinheiro não chega. O dinheiro não chega. Pois hoje o Senhor Jesus diz a você. Que ele abre as comportas do céu. Como está aqui na palavra. Ele é dono de todas as riquezas. A prata. O ouro. E o dinheiro vai chegar. E o dinheiro vai aparecer. O mesmo Senhor está dizendo. Alguém que está esperando um processo. Na justiça. Já desistiu. Você olhava todos os dias. Para ver se tinha uma resposta. Pois o Senhor não desistiu. Ele está dizendo a você. Mãos a obra. Força. Eu vou reconstruir a sua vida. Eu vou terminar esse processo. Que eu comecei. Obrigada Jesus. Obrigado. O Senhor está me mostrando pessoas adoecidas. Pessoas que adoeceram neste tempo. Adoeceram. Enfraqueceram. E aí você tinha um trabalho. Você tinha um trabalho voluntário. Você tinha um trabalho em que você se doava às pessoas. Você desistiu desse trabalho. O Senhor te ordena hoje. Diz a você. Mãos a obra. Mãos a obra. Vamos recomeçar. Vamos lá. É hoje. É o dia de nós recomeçarmos. E acreditarmos. Que é o Senhor mesmo que vai restituir. E vai reconstruir a nossa vida. O Senhor está reconstruindo um relacionamento. Que foi rompido nessa pandemia. As brigas eram constantes. E aí vocês se separaram. E quem diz que Deus não pode reconstruir agora? Ele vai te dar o sinal. Ele vai mostrar a você. Eu acho que Ele já está mostrando. Não é? E é hora de reconstruir esse relacionamento. Deus quer. Deus quer. E Ele vai fazer. Obrigada Jesus. A imagem de uma noiva que guardou o seu vestido. Um véu muito bonito. E esse casamento não aconteceu. Essa foi a sua grande decepção. O casamento não aconteceu. Tempo de pandemia. Você teve que guardar como o Padre Francisco trazia para nós seus sonhos. Guardou tudo. Foi tudo desfeito. Agora é hora de você ir lá. Pega de volta, vai. Porque o Senhor hoje está prometendo a você um tempo de reconstrução. Não desista. Coragem. Coragem. Vai juntar os cacos. Que foram quebrados nesse tempo. Recomece. Obrigada Jesus. Por tudo aquilo que o Senhor está realizando em nós. Pelas palavras. Pelas imagens que o Senhor está nos dando. Pelas direções. Você me mostrava uma porta muito forte. De aço. Ninguém consegue abrir essa porta. É uma graça que você está pedindo. E eu disse. Senhor. É só o céu. Para arrebentar essa porta. É só o céu para mudar o coração. Dessa pessoa Jesus. Pois o céu vai mudar. Porque nada é impossível ao Senhor. Amém. Força. Coragem. Coragem. Se a batalha é dura. Estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco. A perecer. Se teus olhos já não brilham mais. Se teus olhos já não brilham mais. E o teu sorriso tem ficado pra trás. Se a batalha é durar. Se a batalha é dura. Se a batalha é dura. Se a batalha é dura. Estás prestes a perder. Se o teu barco está pouco a pouco. A perecer. Se teus olhos já não brilham mais. E o teu sorriso tem ficado pra trás. Não desistar. Jesus te ama. A vitória é certa. Unidos vamos vencer. Com Jesus viver. Por Jesus morrer. Desistir. Desistir não. Coragem. Meu irmão. Não desista. Jesus te ama. Não desista. Jesus te ama. A vitória é certa. Unidos vamos vencer. Com Jesus viver. Por Jesus morrer. Desistir não. Coragem. Meu irmão.